Você acredita que eu já cheguei a fazer técnica de som da Paixão de Cristo? Vivaldo me jogou lá, saudoso Vivaldo Piotr. Eu fazia em fita cassete. Imagina, cara. Sabe quem que era o diretor? Gustavo. Pensa num homem... Ouviu muito grito? Nossa senhora. Cara, você tem que gostar muito pra seguir no teatro. Tem, cara. Sendo parceiro do Gustavo. Porque ele judiava da gente. É, mas sabe o que eu achava legal no Gustavo, cara? Ele era aquilo e pronto. E outro, ele era aquilo de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Ele era aquilo com todo mundo. Eu não gosto da pessoa que trata o Marcelo de um jeito e grita com o Spock. Aí eu não acho legal. Agora o Gustavo, cara. Eu trabalhei com o Gustavo no SIC. Assim que ele ficou doente, eu comecei a dar as aulas pra ele. E quando ele faleceu, eu fiquei no lugar dele. Eu vi ele tratar as irmãs daquele jeito. Pode ir embora. Eu não acabei aqui, não. E xingava. Eu fecho essa bosta dessa escola. Com as freiras, cara. E elas falavam, tá bom, Gustavo. O cara quase saiu no braço comigo. N vezes quem apartava era o Vivaldo. Porque eu sou retardado. Ele era idiota. Então você imagina. Aí junta. Fome com a vontade de comer. E era muito bacana porque ele me xingava. Daqui a pouco ele xingava o Vivaldo. Ele xingava ele mesmo. Ele saia em todo mundo. Isso dá uma bosta. Vamos fazer tudo de novo. E era um grande artista, viu? Era um grande artista. O Gustavo tinha um conhecimento técnico fora de série. Pra vocês, o teatro era uma referência, né? Aqui em Passos, sim. É uma das grandes referências que a maioria dos artistas da minha geração... Alguns, infelizmente, não chegaram a conhecer o Gustavo em pleno trabalho, assim, né? Mas, cara, o Gustavo era uma referência gigante. Pra gente ter o Gustavo na plateia assistindo ali era... Nossa, o Gustavo tá aí hoje. Era como se chegasse um Seu Tomelo lá. Se chegasse um Tony Ramos. Pô, o Gustavo tá aí hoje. Ele não chegava a coisas que o artista normal não via. Não via, não via, cara. Ele tinha uma visão... Muito ampla da coisa. Muito ampla e outra. Sabe o que eu falo? Ele fazia uma pesquisa gigante sobre a arte. O Gustavo, eu acho que eu nunca vi uma pessoa ter uma coleção de filmes tão grande igual o Gustavo tinha. Cara, ele me passava umas trilhas e falava... Querido! Ouça isso! Falava, irmão, onde é que você arrumou? É de um filme assim, sabe? O cara era maravilhoso. É, eu tinha um conhecimento. Ele falava, não... Depois do meu trabalho, meu segundo trabalho é ver filme pra... Então ele assistia o filme e transformava aquilo numa peste de teatro, cara. Ele chavava o filme. A trilha sonora, depois cenários... Figurino e todos os detalhes. Ele ia dividindo por partes, cara. Como se ele fosse da produção. Ele nem sabe que ele existe, mas ele fazia aquilo na sua condição de casa, né, cara? E conhecia. E conhecia as técnicas de cenário, técnicas de figurino. Ah, o cara usou essa técnica pro figurino assim, assim, assim. Ele fez isso. Cara, é uma pessoa... E sem dizer que era um personagem 24 horas por dinheiro o personagem? Imagina ele num Big Brother, cara. Fica imaginando. Nossa, cara. Ia ser sensacional. Pensa aí em cinco figuras de Passos pra gente colocar no Big Brother, cara. Dirley, Gustavo... Neto. Neto. A Martinha. A Martinha. Poderia ir, eu acho que a Martinha poderia ir. O Biscoitão. O Biscoitão já não dá mais dentro da gente. Eu não sei, mas o Biscoitão era outro. Tem fias de futebol. Garnizé. Garnizé. Olha pra você ver, cara. Se a gente for pegar essas figuras que Passos tinha... Cara, é muita gente. O Moodie do futebol. Moodie! Você vai no Big Brother, no Twitter, acho que tem no perfil. Pessoas de Passos que derrotariam o Coronavírus. O Fernando Luciano e o Gerdenal, cara, imagina. Essa galera... Imagina ele andando de carreta lá dentro do Big Brother. Olha pra você ver, mano.